CAPÍTULO V. DAS FÉRIAS Artigo 122. Todo servidor, inclusive ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 meses de exercício, ao gozo de um período de 30 dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal. Artigo 123. As férias serão concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata, nos 12 meses subsequentes à data, em que o servidor adquiriu o direito, na forma do artigo 122. Parágrafo único. É facultado ao servidor, a critério da administração, o gozo de férias em dois períodos distintos de 15 dias a cada semestre. Parágrafo único. Se a administração municipal, no prazo previsto no artigo anterior, não conceder férias ao servidor, no primeiro dia útil subsequente ao dois terceiro, vigésimo terceiro, mês, o servidor entrará obrigatoriamente, em gozo de férias. Artigo 126. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento base do cargo correspondente, a todas as vantagens que percebia no momento, em que passou a fruí-las, acrescido do adicional de férias previsto no artigo 100. Artigo 127. As férias dos servidores do magistério serão disciplinadas por normas específicas. Artigo 128. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para o júri, serviço militar ou eleitoral, ou por imperiosa necessidade de serviço. Artigo 129. O direito de gozar as férias prescreve em cinco anos. Artigo 130. As férias não gozadas apenas poderão ser indenizadas, em caso de exoneração, demissão, aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 131. O servidor público que opere direta, e permanentemente aparelhos de raios décimo, ou com substâncias radioativas, gozará obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. Capítulo VI. Das licenças. Seção e disposições gerais. Artigo 132. Conceder-se-á. Licença. Inciso I. Para tratamento de saúde. Inciso II. A gestante, a lactante, a adotante e a paternidade. Inciso III. Por acidente em serviço, ou por doença profissional. Inciso IV. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso V. Para o serviço militar. Inciso VI. Para concorrer a cargo letivo. Inciso VII. Para desempenho de mandato classista. Inciso VIII. Para curso de especialização. Inciso IX. Para trato de assuntos particulares. § 1º. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses, salvo no caso dos incisos I, III, IV, quando o prazo não poderá ser superior a 90 dias, prorrogável uma única vez. § 2º. No caso do inciso IX, a licença será sem remuneração. § 3º. Fica vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos I, II, III, IV, VI, VII e VIII deste artigo, sob pena de devolução do que foi percebido. § 4º. Ao servidor que se encontre no período de estágio probatório, só poderão ser concedidas as licenças previstas nos incisos I, II e III, V deste artigo. § 5º. Ao ocupante exclusivamente de cargo em comissão, será concedida licença prevista nos incisos I, II e III deste artigo. § 6º. O servidor ocupante de cargo em comissão, e titular de cargo efetivo, será exonerado do cargo comissionado e licenciado do cargo efetivo, sempre que a licença ultrapassar 30 dias, salvo na hipótese do inciso II deste artigo. § 7º. O servidor efetivo, investido em função de confiança, será dela destituído no momento, em que se licenciar do cargo efetivo, sempre que a licença ultrapassar 30 dias, salvo na hipótese do inciso III deste artigo. § 8º. Fim do período de licença, deverá o servidor retornar ao seu cargo no primeiro dia útil subsequente, sob pena de falta ao serviço neste, e nos demais dias em que não comparecer, salvo justificação prevista nesta lei. Artigo 133. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 134. O pedido de prorrogação de qualquer licença deverá ser apresentado, pelo servidor ou seu representante legal, no mínimo, 20 dias úteis antes de fim do prazo respectivo. § 1º. Na hipótese de concessão de prorrogação de licença, o servidor deverá, no prazo máximo de cinco dias, comunicar à área de recursos humanos da administração municipal. § 2º. A inobservância do prazo estipulado no parágrafo anterior, acarretará falta injustificada no serviço público. Artigo 135. O servidor permanecerá em atividade até a decisão final, a respeito da concessão da licença.